Oi pessoal, os répteis são animais vertebrados que possuem o corpo com escamas. Outra característica típica desses seres vivos é o fato de sua temperatura corporal variar conforme a temperatura do ambiente em que estão. A maioria dos répteis costuma ser encontrados em ambientes terrestres. Vivem em sua maioria em regiões quentes do planeta Terra. Uma das suas características mais marcantes é sua pele coberta por escamas e placa resistente ao calor. Veja nesse vídeo, top 5 répteis mais perigosos e venenosos que existem pelo mundo. No número 1, temos o largato sem pernas. Os lagartos sem pernas se locomovem do mesmo modo que as serpentes. Muitos lagartos conseguem mudar sua coloração escura e discreta por uma cor mais viva e forte. Fazem isso quando tentam atrair um lagarto do sexo oposto ou assustar outro animal. No número 2, temos o dragão decomudo. O dragão decomudo é uma espécie de lagarto que vive nas ilhas decomudo. É a maior espécie de lagarto conhecida, chegando a atingir 40 cm de altura e até 160 kg de peso. No número 3, temos a serpente dragão. A serpente do dragão é uma cobra interessante em que é a única cobra em seu gênero. A cobra também é chamada de serpente de tubérculos, de javan. Cobra de lama, de javan é cobra lixo, áspera. Número 4, víbora rinoceronte. É uma espécie de víbora venenosa encontrada nas florestas da África Ocidental e Central. Uma grande víbora conhecida por sua coloração impressionante e também tem chifres. Número 5, gavial. O gavial é a única espécie de crocogilo do gênero gavialis. Pode ser encontrada nos rios da Índia e Nepal. É historicamente também habitável aos rios do Paquistão, Butão, Bangladesh e Mianmar. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, inscreva-se no nosso canal e tchau.